Você vinha fazendo o que no veículo? O que aconteceu na hora do acidente? Rapaz, a pessoa veio pra cima de mim, do carro, e houve o acidente. É verdade que você estava atirando pro alto, no meio da rua? Que conversa é essa? Por que você tentou fugir da polícia aqui agora? Não fugi, eu não fugi. Noite de quinta-feira nós estamos aqui em Cajupiranga, na cidade de Parnamirim, na Grande Natal. Um acidente grave foi registrado. O motorista daquela track estava passando aqui na avenida, quando acabou invadindo a faixa contrária. Colidiu com a caminhonete do outro lado da pista. E depois pegou de forma frontal um veículo modelo Gol branco, que estava aqui, também na rodovia. Essa ocorrência começou com a ligação para o 190, informando de um disparo de arma de fogo em via pública, na área da Copab, próximo aos condomínios. E estamos com barreiras itinerantes, com alunos soldados que estão estagiando na área. E esse veículo passou em alta velocidade por uma dessas barreiras, fugando. Foi feito um cerco, com viaturas do 3º Batalhão e do CPRE, e esse elemento provocou um acidente. Colidiu com mais dois veículos aqui na RN-313, já em Cajupiranga. Com a chegada da polícia, foi feita uma busca pessoal e também uma busca veicular, e foi encontrado uma arma de fogo dentro do veículo, com munições deflagradas. E o elemento tentou-se evadir da polícia militar. Ele correu na RN-313. A minha viatura estava aqui, a minha equipe, a equipe do CPRE, fomos na sua captura. Ele pulou a mureta da BR-101, aquele barranco alto que tem ali, pulou lá embaixo. Então, com as viaturas, descemos, fizemos o cerco e ele foi capturado. E ele também está em visível estado de embriaguez. Você vinha fazendo o que no veículo? O que aconteceu na hora do acidente? Rapaz, a pessoa veio para cima de mim, do carro, e houve o acidente. É verdade que você estava atirando para o alto, no meio da rua? Que conversa é essa? Por que você tentou fugir da polícia aqui agora? Não fugir, eu não fugir. Como você foi parar lá no meio da BR? Não houve isso. Você não foi parar no meio da BR? Não, não. O que aconteceu na hora que você invadiu a pista contrária? Perdeu o controle do veículo? O que aconteceu? Não houve nada. Você não lembra da hora? Não, eu lembro, mas não houve nada disso. Você bebeu hoje, não? Não. Amigo, você é da família, do proprietário do Gol, e ele usa o carro para trabalhar, não é verdade? É, isso, exatamente. Ele usa o carro para trabalhar, exclusivamente ele vinha do serviço quando aconteceu esse acidente. Caso, ele pegou o caba primeiro, ele foi livrar também, puxou para o lado do cara, que era o da Halux, ele altamente embriagado, pegou e puxou para a riba de junho. Ele tentou fugir aqui na hora? Tentou. Ele saiu correndo aqui para a BR? Foi. Tirou de carreira aqui para a BR, os PM de carreira atrás, e a gente também dando uma força aí, os PM, que correu também junto com a gente para lá. E agora ele vai para a delegacia, amanhã está bom, e o carro do seu amigo aí, infelizmente... Vai ficar no prejuízo, né? E está no hospital? Tá, todos os dois, tanto o predeiro que vinha como o servente. A parte aqui na caminhonete também foi forte, olha só como ficou o pneu, essa parte aqui lateral da caminhonete. Segundo informações de testemunha, se a caminhonete não tem segurada batida, a tragédia poderia ser maior com o pessoal que vinha no Gol, que está logo ali à frente. O motorista do Gol foi socorrido em um estado delicado de saúde para o hospital de Euclésio Max, com um ferimento no rosto. Era o carro de trabalho, ele passava com sentido Cajupiranga para ir para casa. O Águia com os detalhes com exclusividade, as imagens de QTH para o Via Certa.